salve gurizada começando mais um vídeo por aqui né rapaziada seja todos bem vindos estamos aí com mais uma vez vida real né episódio 56 beleza rapaziada vão deixando um like se inscrever no canal aqui é novo aqui também comenta compartilha que hoje estamos no décimo dia aí né de ter tirado nosso isso filme né e também nosso adesivo cara que dá um trabalho de colar que negócio ali e a gente gasta né também com com dinheiro colocar isso filme chegando aqui na prf que saindo né de curitiba prf de curitiba né claro né acontece esse negócio assim mas eu fazer o que é lei né mas o seu filme plantar muito escuro até pensando em tirar o da frente mas acabou pedindo para tirar tudo mas eu vou cair outro adesivo da gbn né que cara dá um trabalho também que tem que lá em laje vim que e mas já dá bem que eu tenho aqui um dentro do caminhão aquele mais pequenininho né com uns com aqui em 3 aquele novo em 3 aquele branquinho ainda bem que eu já tenho dentro do caminhão mas não vou colar aqui agora gente que estamos aí carregado para santos beleza é vai ter duas partes dessa viagem tá bom eu só vim aqui para passar aconteceu esse negócio comigo eu já ia tirar o isso filme da frente mas eu podia ter tirado antes né mas burrice minha mas tá bom rapaziada acontece a lei é lei nem fazer o que mas tá bom né para fazer o que faz parte da vida aí né já retirar aí fizeram tirar tudo mas eu vou ver se eu bota aí porque o filme é assim né rapaziada se o filme é bom para proteger a parte do caminhão para não ficar quente né região ali toda eu vou com mais ou menos ali só nas lateral só para né para dar uma ajeitada ali qualquer coisa deixou bem fraquinha na frente vou ver o que eu faço e aquela estava bem fraca mas não adiantou nada né velho mas tá bem escuro ali em questão ele viu que tá bem escuro para vocês virem pode voltar o vídeo anterior e ó você estava assistindo pode ver que tá bem estava bem escuro para mim cara então entra para mais ajudava em questão do sol né mas dá nada não rapaziada só vou colocar na lateral aqui para ver se fica melhor assim mas tá bom e vou colocar os adesivos né os novos que chegou tá é os brancos para quem é do gbm para quem assiste minha aula para quem é do gbm do lado gbm virtual beleza é quem tiveram lá me pede me pede o adesivo que eu vou estar colocando é botar mandando o pessoal que é do gbm beleza então família bora lá para a nossa viagem então parei aqui para tomar um cafezinho no poço aqui eu vou chamar de postrevo né que tem um trevo aqui na frente chamar de postrevo aqui postrevo lugarzinho bom fazer um encontro de caminhão aí e é isso né família faz parte deus abençoe né nossos amigos lá da prf é porque esse dia para trazer que eu passei ali né claramente não aconteceu nada mas capaz que estava de bom humor também é fazer o que acontece né bora lá e vamos até em são paulo mais ou menos né rapaziada e é isso não tem são paulo ali vocês vão então dá para o vídeo não ficar muito grande para vocês é fechou e acontece toma deixa um likezão para fortalecer como sempre se dá até a seta aqui e se dá até a seta aqui rapaziada bora lá rapaziada e faz parte né rapaziada você tá doido perder uma coisa que custa caro botar né não é fácil a nós não é fácil né faz parte é uma pegada de arroz beleza é arroz dentro soja né arroz sei lá sei se mesmo vamos até lá aqui né santos vou gravar eu quero gravar para vocês descendo ali a a serra também mas na parte dois porque projeto vídeo ficar bem grande e também falar aqui que eu consegui consertar e trocar o óleo do caminhão né porque também parece que era quatro pneu que tava ruim dele que tá tudo o sensor ali tava tudo ruim tá meu amigo tá muito ruim de andar tava não tá vermelho já aí troquei também o óleo já tava pedindo também o sensor está tudo bastante botão sensor ali né digital que é muito bom é tá doido hora reduzida para lá em não só favorizar do gpn e como sempre beleza rapaziada segue nós lá no instagram deixar o link do instagram do gpn é virtual meu está ganho ele tá uma seguida lá na porcinha lá para começar a escolher para chegar os dois mil seguidores e se quiser eu não eu me busquei do bachada sofrida vou dar que essa serra sendo a 116 aqui é perigosa para esse é o cruzado está maluco aqui é perigoso de ser que você tem as placas aí tem que respeitar as placas né a cruzada 16 é brincadeira não vai ter um maluco que desce nem doido e sim a galera que puxa verdura mesmo é um delas mas para a gente carrega carga pesada aí é mais perigoso em e é fácil não viu grisada o ai ai bora e desabençou nossa viajada em busca do bachada sofrida faz parte acontece alguma coisa comigo é caminhão tem que abaixar é ronco é ronco tem que colocar original acontece as coisas comigo velho e para quem lembra eu foi reparou e cada carreta alta uma vez o chave está arrancando tirando ele gastando dinheiro com o negócio acho que vou acabar montando uma lojinha para mim uma coisa de acessórios e fazendo negócio eu mesmo botar minhas coisas cara o dinheiro a gente tem né caminhão a gente tem bastante né a gente não liga muito para esse não mas fazer o que faz parte e cuidar dos meus motoristas né velho ainda bem que ele vai mais para o lado do mato grosso ali o pessoal do mato grosso puxa ali ajuda bastante o pessoal do mato grosso ali tá bom demais vai de soja né pega soja feijão vai tudo por o santo né bachada sofrida ali para pegar lá no porto né aí salto muito pra cá para o santa catarina rio grande sul não para andar não é um bo e é só o que me lasca aqui então porém lá em mato grosso também estraga muito né estraga muito bastante viu ai pessoal aqui br br né que é br como que pode dizer rodoviária né que é isso mesmo br rodoviária é mais complicado né velho é complicado prf e prf é mais que pelo sul aqui é o negócio é rígido cara o negócio é rígido é rígido vai fazer o que o policial está fazendo a parte dele né fazendo ali cumprindo a lei as vezes o não está um bom dia para o pessoal para os policiais as vezes né as vezes está no mau humor ali mas deve ter acontecido alguma coisa fazer o que faz parte né faz parte da vida até a gente fica no mau humor também né a gente pode achar ruim com isso não mas faz parte né grisado o que está doido não dá nada não ai ai é isso aí rapaziada é o bichão roncando eu vou dormir em são paulo porque não vou descer a serra baixada santista já está escurecendo até a 5 e 15 aqui aí a segunda parte do vídeo rapaziada vou fazer só 10 minutinhos de vídeo para vocês para ficar muito grande fazer por parte agora beleza quando é uma viagem assim grande fazer 10 minutinhos cada beleza para não ficar muito grande aí eu sei que vocês não gostam de vídeo muito grande então 10 minutinhos cada aí cada viagem é que eu faço fica melhor assim para vocês né fechou e aí família vou terminar o vídeo por aqui beleza fica até o próximo vídeo aí se vocês tenham gostado se vocês todos aí beleza deixa o like para fortalecer como sempre comenta e compartilha aí bora que embora segue nós no instagram e aí é nóis aí fechou valeu rapaziada tamo junto até o próximo vídeo valeu e fui e aí vô e aí e aí e aí